Música Iniciamos agora a nossa discussão sobre o rim dos mamíferos. Os rins desempenham uma série de funções. Eles são órgãos excretores que atuam para que a composição dos líquidos corporais se mantêm em níveis de flutuação que são compatíveis com a vida, que são compatíveis com o bom funcionamento celular. Nesse sentido, excretam quantidades apropriadas de várias substâncias na urina para que essas não se acumulem no corpo e atinjam níveis nocivos. Pela modulação da excreção de água e solutos na urina, como o cloreto de sódio, por exemplo, temos a regulação do volume e da concentração do meio interno, entre outras várias regulações que os rins fazem. Vale dizer também que os rins dos mamíferos, e não só deles, desempenham funções endócrinas, embora não abordaremos isso nessa série de vídeos sobre a excreção e regulação da composição dos líquidos corporais. Por fim, em relação aos mamíferos, você pode notar que a forma macroscópica dos rins varia entre os animais. É só olhar essas fotos que eu estou colocando aí para vocês. É nítido nessas fotos que, enquanto os rins de suínos e dos seres humanos têm superfície externa lisa, é bem similar entre si, é isso que eu quero dizer para vocês, quando comparado ali, por exemplo, com o rin dos bovinos, que apresenta uma série de reentrâncias. Olha como macroscopicamente esses rins são diferentes. Ainda assim, embora essas diferenças macroscópicas existam, essas diferenças não refletem diferenças contundentes no funcionamento renal. Na verdade, o funcionamento renal é bem similar entre os mamíferos. Em geral, vemos muito mais diferenças na intensidade dos processos renais do que diversidade de processos renais entre esses animais, entre os mamíferos. Vamos localizar o rin no corpo. Muito bem. Então, os rins ficam aonde? Os rins ficam localizados na parte dorsal do corpo, ao lado da coluna vertebral. Em nós humanos, os rins ficam na altura da 12ª vértebra torácica até a 3ª lombar. Eles são pareados, ou seja, a um de cada lado do corpo. E ficam fora do peritônio. Como você pode notar nesse desenho de corte transversal do abdômen, onde o peritônio é essa linha amarela que contorna a cavidade peritonial, veja que os rins estão externamente localizados em relação a esta cavidade. O peritônio é uma membrana serosa, é a maior do corpo, ela é transparente, tem duas camadas, a parietal e a visceral, que reveste os órgãos abdominais. Agora, como os rins não são recobertos pelas pregas do peritônio, mas ficam atrás dele, a gente diz que sua localização é retroperitoneal. Os rins, por sua vez, compreendem um parênquima complexo, que consiste em uma mistura de elementos epiteliais e vasculares. Nesse desenho, podemos ver claramente os elementos vasculares e os demais tecidos que compõem esse parênquima renal. Todo esse parênquima é revestido externamente por uma cápsula. Note nesse outro esquema, nesse outro desenho, a cápsula renal tracionada por uma pinça, ali no canto. Está vendo? Muito bem. A cápsula renal é uma membrana fibrosa, muito pouco elástica, dando resistência à estrutura. E consiste exatamente na cobertura externa dos rins. Como podemos ver nessa parte côncava dos rins, que chamamos de hilo renal, temos uma ramificação da artéria aorta, que é a artéria renal. Em vermelho aí no esquema para vocês. O que a artéria renal faz? Ela leva sangue para dentro do sistema vascular renal. E em azul, temos, por sua vez, a veia renal, que escou sangue, que circulou dentro desse sistema vascular renal. E essa veia, a veia renal, ela desemboca justamente na veia cava, levando o sangue ao vaso do circuito sistêmico, a veia cava, que retorna ao coração. No hilo renal, temos também o fim da pélvina renal e o início do ureter, que direciona a urina para o trajeto que a levará para o ambiente externo. Analisando o parênquima renal, podemos notar que, logo abaixo da cápsula, temos uma região que nós chamamos de córtex renal, indicado ali pelas setas amarelas. Mas, internamente, podemos notar essas estruturas, aparentemente, aproximadamente triangulares, as quais chamamos de pirâmides. É, o pessoal é meio criativo, né? Bom, chamamos de pirâmides. Essa região mais interna, onde estão as pirâmides, nós a denominamos de medula renal, que está indicada aí para vocês por esses traços verdes. No ápice das pirâmides estão as papilas renais, que escoam a urina final, formada fruto da atividade de todo esse tecido renal, conforme indicado por essas setinhas amarelas. A urina final é escoada do tecido renal via papilas para adultos chamados de cálices renais. Primeiramente, a urina passa pelos cálices menores, que conflui nos cálices maiores, que, por sua vez, se desembocam nessa ampla região central chamada de pelve renal. A urina final que chegou na pelve vai para a bexiga via ureter e da bexiga para o ambiente externo via uretra, quando isso for pertinente. Mas isso é história para outro vídeo. O parênquema renal é formado por centenas de milhares de estruturas microscópicas chamadas de néfrons. Encontramos praticamente dois tipos de néfrons nos mamíferos, se formos generalizar, que são os néfrons corticais, pois a maior parte da estrutura se encontra no córtex renal, e os néfrons justamedulares, que, como o próprio nome diz, estão situados ali ao longo da medula renal, pelo menos a sua maior parte também. Os néfrons são justamente as estruturas funcionais dos rins, pois são os responsáveis dos rins pelos processos que modificam os líquidos corporais, impactando para isso diretamente o líquido extracelular e indiretamente o intracelular, permitindo, dessa forma, a manutenção devida da composição desses líquidos. Por isso, chamamos os néfrons de unidades funcionais básicas dos rins. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti